Bom dia. Oi, bom dia. Então, eu tô vendo aqui que você tá na zona 31. Essa zona não existe mais, é pra gente 2017, ela foi extinta. E aí agora você foi realocado pra zona 11. Vou tá dando uma olhada aqui na onde você vai tá botando. É no prédio? É, aqui no prédio mesmo. Você foi pra zona que antes era zona 2, agora vai ser... Antes era a sessão 2, agora vai ser a sessão 3, antes de 82, tá bom? As meninas vão te orientar e aí você vai chegar lá. Tá bom, obrigado.